Já pensou como seria fácil e rápido você vender casas na sua região se você fosse famoso como o Rodrigo Hilbert? Caraca, modestias à parte, né? E deixando essa imaginação de lado. Eu quero falar para você que, obviamente, você não precisa ser um ator global para você estar vendendo de maneira muito mais rápido e fácil as suas construções ou até mesmo as suas incorporações em sua região. Hoje a gente vive um cenário aí do Oceano Azul, do nicho ultra específico. Por exemplo, você pode sim se tornar, assim como diversos parceiros do Minha Casa Financiada, uma referência, uma pessoa conhecida, uma subcelebridade dentro da sua região, dentro da sua cidade, no setor de construção. Mas para isso você precisa respeitar um processo. Mas para isso você precisa ter um passo a passo de como você vai fazer para performar, para conseguir seguidores e para engajar dentro das redes sociais. E, obviamente, eu, você, aquelas pessoas que estão dentro da operação, que estão dentro da construção, vão ter dificuldades de estar parando o seu dia a dia para estar pensando, poxa, o que é que eu vou postar, qual é a treine do momento, qual é a música que eu devo estar utilizando, qual é o texto que eu devo estar colocando. E, por isso, o Minha Casa Financiada criou para você algo que vai além. Eu quero que você esqueça o conceito de curso. Eu não estou falando sobre um curso para você aprender a performar e ter seguidores e vender e captar mais obras. Eu quero que você entenda mais. Eu quero que você vá a fundo e que você conheça a comunidade Viver de Obra. Dentro da comunidade Viver de Obra, você tem quatro pessoas estratégicas produzindo conteúdo para você, um conteúdo validado, um conteúdo que performa, um conteúdo que já deu certo e basta você replicar em sua rede social. Você tem eu, Diego Cariello, você tem Vinícius Mota, você tem a Lara Rocha e você tem o Grimaldo Neto. Mostrando para você aquilo que a gente faz diariamente para estar captando clientes em todas as regiões do Brasil. Compartilhando com você as fotos, os vídeos, os Reels, as imagens prontas e os vídeos já editados para que você possa estar replicando em sua região. Ou até mesmo otimizando, melhorando, pegando já aquela ideia pronta e validada e colocando o seu rosto, colocando ali de forma mais personalizada para a sua cidade. A comunidade Viver de Obra tem três pilares que são chaves para você que deseja ser visto como uma referência profissional em sua cidade. Aquele profissional onde as pessoas da sua região olham e desejam e buscam e esperam e querem construir com você. fazem questão de esperar, você vai ter ali a sua lista de espera, você vai ter as pessoas que vão estar em busca dos imóveis que você vai estar fazendo para que elas comprem, porque elas sabem que você é uma pessoa que produz com qualidade. E você pode estar até pensando... Ah, mas Diego, é porque eu vou estar postando na internet que as pessoas vão achar isso tudo de mim? Então, é exatamente isso, aquela velha frase quem não é visto, não é lembrado, ela é um mantra dentro do marketing. Pessoal, não tem jeito, se você não é visto, você não tem como ser lembrado. E se você não está ali na cabeça das pessoas, elas não conseguem estar guardando o seu nome e nem mesmo entendendo quem é você. Então, se você deseja agregar o seu valor, cobrar mais caro, ter uma fila de pessoas, agregar, cobrar mais pelos seus serviços ou até mesmo pela sua incorporação, você precisa estar na mente daquelas pessoas. Hoje, no novo mercado, quem cobra mais não é o melhor, é aquele que parece ser o melhor e você precisa ter estratégia para isso. A comunidade de ver de obra é para aqueles que desejam captar clientes diariamente, organicamente, está crescendo ali a sua audiência, na sua região e recebendo pessoas todos os dias perguntando Ah, como é que eu faço isso? Como é que eu construo nesse terreno? Tenho terreno parado? Existem diversas pessoas que estão em busca disso, porque as pessoas na internet procuram. E você está deixando dinheiro na mesa, você sabe, o seu cliente está lá buscando por terreno, está buscando por construção, por material de construção, e se você não está postando, se você não está produzindo conteúdo para ele, você está deixando dinheiro na mesa. E eu não quero que você agora pense, ah, você é um blogueiro, vou ter que parar tudo para fazer isso. Não, a gente já está fazendo isso para você. A comunidade já existe, as pessoas já têm resultado. Agora, vem caminhar com a gente. Vem replicar aquilo que vem dando certo para centenas de pessoas, para que você possa ter o mesmo resultado na sua região. Na verdade, não tem tempo para criar conteúdo diariamente. deixa isso com a gente. Deixa a gente bater no peito. Deixa a gente trazer para você o conteúdo já mastigado para você apenas replicar. Não adianta você ficar pensando, ah, eu vou chamar uma agência de marketing da minha região, a minha prima que fez pedagogia e agora é marqueteira. Esquece, pô. Ela não entende do seu mercado, ela não entende do nicho de construção, ela não entende do sub-nicho de construção de financiada. Ela nunca vai produzir conteúdo, ela vai botar uma foto lá, feliz dia da independência da república. Meu amigo, não é isso que performa, não é isso que vai trazer resultado. O que vai trazer resultado é você mexer com as pessoas. Só tem duas formas de você trazer resultado em uma postagem e é isso que a gente traz de melhor. Ou você vai provocar na pessoa amor e empatia ou vai trazer para a pessoa ódio, raiva, algum tipo ali de angústia em função do seu ego. Isso aqui motiva as pessoas, isso aqui é o norteador daquele conteúdo que a gente vai estar produzindo e o melhor de tudo, que vai estar trazendo já pronto, preparado para você replicar aquilo que vem dando certo com a gente. Então se você deseja ser uma referência na sua região, captar clientes organicamente, diariamente e fazer com que as pessoas esperem por você, confirma sua vaga aqui abaixo. comunidade e viver de obra. Tamo junto, vamos construir o Brasil. o Brasil.